Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 E hoje para falar sobre atualizações no Ultimate Team Ontem dia 21 do 4 a EA Sports atualizou uma lista de jogadores com os seus dribles Isso mesmo, jogadores que tinham 3 estrelas de drible passaram para 4 Jogadores que tinham 2 estrelas de drible e agora tem 4, outros subiram para 3 Eu trouxe a lista de alguns jogadores aqui, eu vou mostrar alguns jogadores legais que eu gostei Que receberam essa atualização Lembrando que a lista completa com todos os jogadores Eu estou deixando um link aqui na descrição, um link da EA Sports É só você clicar lá e você vai ter a lista completa de todos os jogadores Pelas informações que eu li no fórum da EA Sports Parece que essa atualização é a primeira Vamos ter outras atualizações de jogadores com skills Espero que venham jogadores mais importantes, jogadores que nós estamos esperando Beleza? Eu trouxe uma lista aqui de alguns mais legais que eu gostei Espero que vocês gostem Se você não quer perder mais nenhuma notícia de FIFA 16 Bora clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Para ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo do FIFA E se você gostou e quer mais notícias, vídeos de notícias Não esqueça de deixar o seu likezinho É muito importante para o nosso canal Vamos começar falando dele O Insigne, galera Vem fazendo um excelente campeonato Muitas cartinhas informes já tem desse jogador no Ultimate Team E agora ele recebeu um upgrade de 3 estrelas de drible Para 4 estrelas de drible Muitas vezes eu deixava de escolher esse jogador Por ele ter apenas 3 estrelas de drible E como vocês sabem, com 4 ou 5 estrelas de drible Os dribles ficam mais completos Você consegue dar um repertório maior de dribles E agora vai ficar mais legal de escolher o Insigne Porque eu já tinha escolhido ele Quando eu testei o melhor Napoli possível E eu não gostei muito Porque eu não conseguia fazer alguns dribles Ele tem um excelente drible ali na cartinha Mas as skills dele eram poucas, galera A gente não conseguia fazer vários dribles Ele tem uma excelente velocidade E agora com 4 estrelas de drible Vai ficar muito mais fácil de jogar com esse jogador Mais um jogador que recebeu aí O upgrade de 3 estrelas para 4 Foi a Bubacar, jogador do Porto Jogador de Camarões Recebeu o upgrade de 3 estrelas Para 4 estrelas de drible Agora nós temos também mais um jogador aqui O Musonda Acho que é assim o nome dele Jogador belga Jogador do Chelsea Saiu também de 3 estrelas de drible Para 4 estrelas de drible Mais um jogador do Chelsea aí Que recebeu uma atualização Esse brasileiro, o Kennedy Tinha 2 estrelas de drible apenas E agora ele teve um upgrade Foi para 3 estrelas de drible Um jogador que eu sempre escolho aí Nos drafts da vida É o André Gomes, galera Jogador de Portugal Jogador do Valência Ele tinha apenas 2 estrelas de drible E agora ele tem 3 Uma boa opção aí para a gente Que vem escolhendo ele no draft Durante várias oportunidades Agora vamos ter uma opção de 3 estrelas de drible Com o André Outra opção também que muitas vezes Eu escolhi durante os drafts aí Que eu venho fazendo É o Fegoli Ou Fegoli Como preferirem Mais um jogador do Valência Ele tinha 3 estrelas de drible E agora tem 4 Muito bom Ter um jogador ali na ponta Às vezes quando nós estamos escolhendo um draft Ou qualquer coisa Não vem um Messi Ou não vem um Bale Você tem o Fegoli ali Ou Fegoli Como opção E agora ele tem 4 estrelas de drible Muito bom Muito bom esse upgrade do Fegoli Agora um jogador de defesa, galera Que teve um belo upgrade Ele tinha 2 estrelas de drible E foi para 4 Um lateral esquerdo Com 4 estrelas de drible O Turan, galera Um jogador aí Turco Recebeu 2 2 estrelas a mais de upgrade Deve estar driblando demais Esse lateral esquerdo Mais um jogador turco aí Que recebeu upgrade Esse tinha 3 estrelas de drible E foi para 4 estrelas de drible É o jogador turco O Frey Recebeu agora Ele tem 4 estrelas de drible Nunca joguei com essa cartinha Mas é mais um upgrade aí Para a gente dar uma olhada Outra cartinha que eu separei para vocês É um atacante aqui da Nigéria A Nigéria que tem muitos jogadores velozes Aí para você jogar no ataque Agora temos o Aluco aí Que estava com 3 estrelas de drible E agora tem 4 estrelas de drible Bom galera Se vocês querem ver a lista completa Com todos os jogadores Que receberam skills aí Que receberam estrelas de skills Estrelas de drible É só dar um checado aqui no link Que está aqui embaixo na galera Na descrição Você vai ficar por dentro de tudo De todos os jogadores Que receberam atualizações Agora vou trazer aqui para vocês Alguns jogadores Que nós queremos em esportes Parece que Vamos ter uma segunda lista De upgrades aí Eu estava lendo no foro da EA Que essa foi a primeira atualização de skills Vamos ter uma outra lista E esses jogadores Parece que nos outros Fifas Ele já tinha 5 estrelas Tiraram uma estrela dele Nós queremos essa estrela de volta EA Esportes Mais um jogador que tinha 5 estrelas E perdeu É o Ibrahimovic Eu não sei Não vi mudança nenhuma O Ibrahimovic ainda continua fazendo Alguns lances muito legais Queremos a 5ª estrela de volta Do Ibrahimovic EA Esportes São essas atualizações Que nós estávamos esperando Mais um jogador Que vem fazendo uma excelente campanha O Leicester Vem e talvez vai ser campeão Da Barclays Um feito aí Impressionante E esse jogador Vem imitando Fazendo vários dribles Sensacionais Ajudando muito Dando vários passes Estou falando do Mahrez Jogador aí O meia direita Do time Do Leicester Queremos a 5ª estrela De drible dele também Essa cartinha Muito esperada Eu já ouvi muitos boatos Que ele E o nosso próximo jogador Também ao receber 5 estrelas de drible Que é o Pogba O Pogba Algum tempo atrás É um mês Dois Parece que saiu um boato Em alguns grupos Que o Pogba Ia receber a sua 5ª estrela Mas até agora Nada Tomara que nessa próxima lista Que a EA Sports Venha divulgar aí Nós tenhamos O Pogba Com 5 estrelas de drible Galera Vou ficando por aqui Com essa atualização Lembrando que Hoje Quando eu estou gravando Esse vídeo Já temos novas cartinhas Novos jogadores Inseridos aí No Ultimate Team Talvez amanhã Pela manhã Eu trago essas cartinhas Para vocês Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram De ficar por dentro Do que rola no mundo do FIFA Por favor Deixe aí o seu joinha Se você é novo Clique aqui embaixo Para não perder mais nada Do que rola no mundo do FIFA Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui galera E aí E aí E aí E aí E aí